Então, nós tivemos dez aplicativos desenvolvidos, que foram finalizados, que já dá para você ver como eles funcionam, para ter alguma utilidade, tentar melhorá-los ou até misturá-los, juntar as funcionalidades de um com as de outro. Então, foi bastante positivo dentro do tempo em que foi organizado, o tempo que só tinha para desenvolver. Então, desses dez aplicativos finalizados, e um total apoio e um aumento de sensibilização da sociedade em relação ao assunto dos dados abertos, para que eles podem ser úteis, acho que ficou bem claro para a sociedade. Então, o salto foi bastante positivo, principalmente por causa disso. De fato, há muitos dados e informações dispersos em vários arquivos sobre a vida parlamentar. E esses aplicativos tiveram a capacidade de extrair as melhores informações, deixar claro por vereador, por iniciativa, por tipo de trabalho, como esse trabalho está sendo organizado. Isso, com certeza, facilita, porque o cidadão, em geral, não tem uma ideia da complexidade da vida legislativa. Uma iniciativa da maior importância para a divulgação, a promoção dos dados abertos. Agora, mais do que isso, é uma iniciativa que tem uma importância no contexto da lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação acabou de entrar em vigor no mês de maio. E, na verdade, o que a gente tem sentido é que as pessoas, agentes públicos, não têm muito recursos e compreensão da extensão da lei de acesso à informação. Eu disse e tenho dito sempre que o fato da lei de acesso à informação pedir dados abertos, exigir que as informações públicas estejam em dados abertos, gera um impacto técnico nos órgãos públicos que nem sempre eles estão preparados para isso. Isso que foi feito aqui, durante a maratona, é um exemplo prático que mostra para todos os agentes públicos que dá para fazer, dá para cumprir a lei. É preciso somente, primeiro, vontade política do gestor público e também da sociedade civil em demandar mais fortemente por dados abertos e reutilizar essa informação. Então, tenho para mim que esse tipo de atividade deve ser repetido várias vezes, deve ser repetido como forma de uma orientação educativa, pedagógica, que o poder público, como a Câmara Municipal, faz para toda a sociedade. Foi muito bom, parabéns para a Câmara pela iniciativa, pela Open Office Foundation também, que liderou esse processo.